O governo acabou de lançar mais um título para a sua plataforma do Tesouro Direto. Esse novo título então se chama Tesouro Educa Mais. Ele tem muitas semelhanças com um título que foi lançado há pouco tempo, o Tesouro Renda Mais, porém com algumas características diferentes. Isso porque o objetivo é mais focado para os pais que querem fazer investimentos para os filhos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que ele funciona e se de fato é uma boa para você, para os seus filhos. Então fica comigo até o final do vídeo. E antes, recado rápido, me siga no Instagram, robocarol.jovens e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então agora vamos para o conteúdo, vou compartilhar a minha tela com você, o site oficial do Tesouro Direto, onde ele divulgou todas as informações sobre esse novo título. Então o que é o Tesouro Educa Mais? É um título voltado para você que quer se planejar melhor para o futuro dos seus filhos. Seja para ele fazer uma universidade, seja para ele fazer um cursinho. Isso porque nós sabemos que muitos pais têm essa preocupação e a maioria não sabe onde investir e acaba deixando o dinheiro em um dos piores investimentos que existe, que é a caderneta de poupança. E como você vai ter acesso a esse produto de investimento? Ele já está disponível nas corretoras, entrei aqui na minha conta da XP Investimentos, já está disponível na aba de Tesouro Direto. Mas se você quiser fazer diretamente aqui pelo site do Tesouro Direto, você pode estar fazendo através das corretoras parceiras Orla e Banco Inter. Então agora vamos entrar no site do Tesouro Direto para a gente ver como está aparecendo esse título na plataforma para a gente entender um pouco mais sobre ele. Está vendo que depois do Tesouro Renda Mais já apareceu aqui 16 vencimentos diferentes do Tesouro Educa Mais, desde 2026 até 2041. Então, como vai funcionar? Aqui no caso, você teria que fazer um cálculo de quando você... Tem uma estimativa ali que o seu filho vai entrar na universidade para você escolher o título que mais se enquadra. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você acha que você vai começar a pagar os estudos dele lá para 2038. Então, nesse caso, você vai ter até 2038 para fazer os investimentos mensais. Todos os meses você pode estar colocando a quantia mínima de R$34. Duas coisas. Carol, preciso investir todos os meses? Não, você investe quando você quiser. Carol, posso investir mais do que R$34,77? Não só pode como deve, né? Quanto mais você conseguir investir para o seu filho, melhor. Então, aqui nós vemos que uma unidade do título custa em torno de R$1.700, porém a fração mínima é R$34. E agora a gente está vendo aqui que o vencimento é no dia 15 de 12 de 2042. Ou seja, você vai receber os rendimentos desse investimento durante 5 anos, que geralmente é um prazo médio ali para as universidades, para você cursar uma universidade hoje. Ou seja, entre 2038 até 2042, você vai receber uma renda mensal proporcionalmente ao dinheiro que você investiu ao longo do tempo ali até 2038. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no material oficial. A gente consegue ver que eles estão garantindo ganhos acima da inflação. Como assim, Carol? Se a gente olhar aqui nas taxas, a gente consegue ver que a remuneração desse título é atrelada à inflação. Então, quanto vai render? Vai render essa taxa atual, lembrando, essa taxa muda todos os dias. Então, se você investir R$34 hoje, você vai estar garantindo a inflação mais uma taxa de 5,28. Porém, pode ser que daqui a seis meses, essa taxa esteja de 5%, ou seja, um pouquinho menos. Então, se atente, porque sempre que você for fazer o aporte, você vai se travar em uma taxa um pouco diferente da que eu estou mostrando aqui no vídeo. Então, como eu te falei, são títulos com foco em objetivos educacionais. E aí, uma coisa bem legal para facilitar ainda mais a sua vida, eles fizeram um simulador. Então, você consegue colocar as principais informações nesse simulador. Então, você coloca o nome da pessoa, quantos anos ela tem hoje, quando ela vai começar a universidade, qual é a renda que você gostaria e qual o investimento inicial. Então, olha só, nessa simulação que eu fiz para o Simba, né? Fictício, que é o nome do meu cachorro, na verdade. É, Tesouro Educa Mais, o início do recebimento em 2037, a sugestão do aporte mensal hoje, para eu ter uma renda média de R$ 1.000, seria de R$ 223,50. Então, eu tenho 161 meses para estar investindo esse valor aqui com essa rentabilidade de hoje, né? Ele está considerando IPCA mais 5,26, para eu conseguir ter essa renda mensal. Então, pessoal, mais algumas informações. Aqui ele fala, né? A principal diferença, o Tesouro Renda Mais é mais focado para a aposentadoria, e ele vai pagar por 20 anos, né? Já o Tesouro Renda Mais, apenas 5 anos, né? 60 parcelas. E agora, vamos falar do Imposto de Renda e das taxas, né? Como que vai funcionar nesse novo título. Olha só que legal. Terão isenção da taxa de custódia àqueles investidores que não realizarem resgates antecipados, ou seja, fora do fluxo de pagamentos automáticos do título adquirido. Então, você talvez não saiba, mas todos os títulos do Tesouro Direto, sem exceção, você pode resgatar a qualquer momento, porém, você fica exposto ali às oscilações do mercado. Então, ele está falando que se você manter até o final, eles vão isentar essa taxa de custódia, que hoje é de 0,20, né? Para os outros títulos do Tesouro. Então, aqui ele faz uma observação. Então, se essa renda mensal ultrapassar 4 salários mínimos vigentes, vai ser cobrado 0,10 sobre o que exceder. Agora, se ficar abaixo de 4 salários mínimos, taxa de custódia 0. Então, aqui ele coloca uma tabelinha, né? De 0 a 7 anos, 0,5%, de 7 a 14, 0,20, acima de 14, 0,10, e se manter até o vencimento, não será cobrado. Outra coisa extremamente importante, no caso do Tesouro Renda Mais e do Educa Mais, tem a carência de resgate de 60 dias. Então, você pode solicitar resgate quando você quiser, porém, tem que esperar 60 dias para o dinheiro retornar para a sua conta. E aí, atenção, porque essa carência de 60 dias se aplica aos valores específicos de cada operação. Então, o que você já tiver comprado, que já tiver completado 60 dias, não vai ser impactado. E agora, sobre o imposto de renda, vai seguir a tabela regressiva do IR para a renda fixa, como a gente já conhece, começa em 22 e vai até 15. Porém, nesse título, o IR é descontado no recebimento da sua renda extra mensal. Então, somente lá na data que você começar, né, a receber os rendimentos que vai ser descontado. Então, conclusão, Carol, vale a pena investir nesse título ou tem opções melhores no mercado financeiro? Sobre o título, eu, Carol, achei bom, extremamente fácil, simplificado para os investidores novos, né, que estão chegando aí no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, porque a gente sabe que é um universo à parte. Então, ter investimentos específicos para a aposentadoria, específico para os filhos, facilita muito o investidor iniciante. É um investimento atrelado à inflação, o que eu também acho importante. Então, vai render muito mais do que uma caderneta de poupança, por exemplo. E também um ponto muito importante é que o investimento mínimo é acessível para os brasileiros, porque a gente sabe que, muitas vezes, alguns produtos de renda fixa têm aporte mínimo de mil reais e a gente sabe que isso não é nem um pouco acessível para a grande parte da população brasileira. Então, o Tesouro Direto, ele vem democratizando o acesso a bons investimentos. Então, se você tem filhos, eu acho que você pode considerar, sim, fazer esse tipo de investimento. E, claro, você pode montar uma carteira diversificada para o seu filho, para a sua filha. Você não precisa investir somente no Tesouro Educa Mais. Você também pode investir em fundos imobiliários para o seu filho ou até mesmo em ações. Basta você ter o mínimo de conhecimento para você saber o que você está fazendo, ter o auxílio de um profissional do mercado financeiro, ter um mentor, alguém para te auxiliar para que você consiga montar uma carteira diversificada. Mas, sim, eu acho que ponto positivo é ir para o Tesouro Direto. Gostei muito dessa nova categoria e acho que vai beneficiar bastante e democratizar os investimentos para as pessoas de baixa renda no país. Então, é isso. Se você ficou com alguma dúvida do Tesouro Educa Mais, coloca aqui embaixo nos comentários. E se você quiser fazer parte dos quase 2 mil alunos dos Jovens na Bolsa, clica aqui embaixo. Tem um link na descrição chamado Método Investidor em 15 Dias. É o nosso treinamento para iniciantes que te ensina a começar a investir em Tesouro Direto, renda fixa, fundos imobiliários e ações em apenas 15 dias. É isso mesmo. Criei um método com passo a passo para te ensinar. centenas de brasileiros já conseguiram, então tenho certeza que você vai conseguir também. Todas as informações dos nossos treinamentos estão aqui embaixo na descrição e a gente se vê no próximo conteúdo dos jovens. Um grande beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí